Leonardo Nunes fazendo Tarell do Tierra Plus 3 Silêncio! Você responderá por suas transgressões! Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior. Proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis nos impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão. Vá! Sacre leite! Assim, eu caí. E aí E aí E aí